TVB, essa é nossa! Assista agora a mais uma atração! Assista agora a mais uma atração! Assista agora a mais uma atração! Bom dia, Anelício! Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez! Você que já é um partido nosso antigo, já é da casa, está envolvido no futebol também, vai falar um pouquinho com a gente sobre o Joinville, sobre o Fluminense e sobre a seleção brasileira, que eu quero também perguntar umas coisas para você, que era a sua opinião! Bom dia, Luiz! Bom dia a você! Obrigado pela audiência! Mais uma vez a gente fica feliz, né? Eu estive na abertura do teu programa, né? Pois é! E estamos aí de novo hoje, né? E fico feliz também pelos convidados que você convidou para este dia de sábado, frio, chuva! E você que está debaixo da coberta ainda, né? Obrigado pela audiência! E está preparando o prato na mesa também, assistindo a TVB! É! Obrigado pela audiência! Estaremos aí para discutir um pouquinho sobre o esporte de um modo geral, né? Legal! Obrigado pelos convidados! Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade! Sei que você é um cara ocupado aí, mas hoje está aí com a gente para falar um pouquinho! Hoje vamos ao especial do Fluminense! O Fluminense já venceu a primeira, já venceu o Maga lá, atropelou o Maga! E amanhã vai estar aqui às 10 horas da manhã na Arena, já já ele vai falar mais sobre este jogo e outras coisas mais! Mas antes, vamos ver os gols da Série B! Teve três jogos ontem pela Série B e o Goiás começou a tirar o pé da lama! Venceu quem? O Havaí! 2x0! Vamos ver aí! Os mandantes hoje não vão ter nada! Uma noite feliz! E é pênalti ali para o Goiás! Pênalti em cima ali do Cassiano! Foi bem ali o Vinícius Furlan! Vem o Anderson Salles, o zagueirão! Caminhou! Partiu! Bateu! Gol! O do Goiás! Na verdade o Wagner agora deixou para o Cassiano! É ele contra o Renan! Partiu o Cassiano! Passou do goleiro! Partiu! Bateu! Gol! Do Goiás! E o Paraná perdeu em casa! Para quem? Para a Luverdense! Vamos ver aí! Recuperação do Paraná que vai partindo agora para o campo de ataque com o Murilo! Tentou bater de longe! Gol! Gol! Do Paraná! Escanteio para ser levantado para a grandeira Jean-Patrick mais uma vez na bola alta! Gol! Ayrton do Luverdense! Do Luverdense! Ele tentou três vezes! Jean-Patrick de novo! Mais uma bola alta perigosa do Luverdense! Ele colocou na grandeira, tentou de cabeça reta e estocou! Gol! Gol! O Luverdense vira o jogo na Vila Capanema em Curitiba! É, uma derrota do Paraná na Vila Capanema! E o Sampaio Correia empatou em casa! Também não foi bom! Olha só, com o Brasil de Pelotas! Vamos ver! A bola vai ser do Broco lá na grandeira do Oliveira! Levantou o Rodrigo Ramos, passou a bola, batida! Matan! Gol! Do Brasil de Pelotas! Matan pegou bem! Passou por todo mundo a bola! Passou bem pelo Broco, levantou o Elias da Cabeçada! Gol! Elias para o Sampaio Correia! É, foram três jogos, e mais o Joinville que já já não vamos mostrar o que aconteceu ontem na arena, mas antes teve contratação, chegou o goleiro Aranha, aquele que foi polêmico há um tempo aí, se envolveu com o problema de racismo, aquela coisa toda. Vamos ver como é que foi chegar na dele aí. O Joinville Esporte Clube tem um compromisso difícil esta noite na arena, diante do Atlético de Goiás, que venceu o Vasco no último compromisso. E vem a Joinville querendo surpreender o Tricolor. No início da tarde de ontem, chegou mais um reforço. Trata-se do goleiro Aranha, que foi apresentado à imprensa e agora começa sua preparação para adquirir forma física. Bom, o Joinville, assim comigo, a gente entrou num acordo e fizemos, achamos por melhor e por partes. Primeiro me condicionar, primeiro me condicionar, está em condição, está liberado, e aí sim, sem desrespeitar os companheiros, sem desrespeitar o treinador, se for a condição, se for a hora, está podendo jogar. Lógico que eu vim com o pensamento de jogar, até pela minha história, pelo meu currículo, não poderia ser diferente, né? Assim como os outros goleiros também têm o pensamento de jogar, mas eu preciso trabalhar primeiro. Nesse tempo que eu fiquei parado, eu escutei muita coisa, sou de pouco à imprensa, mas eu ouvi bastante que eu estava desempregado, estava sem clube, mas não era por falta de opção. Era por falta de uma boa opção, uma opção que me chamasse a atenção. Eu não queria roubar, como a gente diz na gíria do futebol. Eu queria ir para um lugar, para estar satisfeito naquele lugar, para eu poder render, né? Então, dos clubes que apareceram e que a gente teve uma conversa mais sincera, mais a fundo. Tirei as minhas informações também aqui, com o Bruno Aguiar. E de todos que eu consultei, foi o único que não teve um mais. Porque normalmente você pergunta para o jogador, aqui é muito bom, aqui tem isso, tem aquilo, mas... E aqui não teve um mais. Eu falei, opa, então, eu acho que ali é o lugar. E chegando aqui, cada dia que está passando, tenho mais certeza que fiz a melhor escolha. Por outro lado, o Jack também vem de uma vitória importante e busca uma melhor performance dentro da competição. Emerson Maria ainda tem algumas dúvidas na formação da equipe. Mas, ele deve manter e mandar a campo a seguinte formação. Oliveira, Robertinho, Bruno Aguiar, Liger, Diego, Naldo, Paulinho Dias, Everton Silva, Pereira, Carlos Alberto e Gabriel Vasconcelos. A partida está marcada para as 19h15 desta terça-feira, na Arena Joinville. Como você sabe, a gente tem a retrospectiva da semana, a gente traz para você as principais informações. Essa, logicamente, foi a apresentação do Aranha, aconteceu na terça-feira, e esse jogo já até aconteceu. Mas, em relação ao Aranha, né, Elísio? Como é que você viu essa contratação? Como é que você entendeu isso aí? Porque o goleiro, né, tem um nome, tem uma história, mas também tem muito peso, né? Exatamente. Fez uma campanha muito boa pelo time do Santos, né? Teve aquela polêmica lá contra o Grêmio, de a torcida ter falado as besteiras lá, que não deve, né? Só que também tem que relevar, porque a torcida lá é massa, é complicada. Não é só isso que se fala, né? Hoje, é quando um goleiro vai bater um tiro de meta, eles fazem uma brincadeira com os goleiros também. Então, é uma situação que o goleiro está lá debaixo da trave, vai ter que se concentrar no jogo e deixa falar, não dê bola. Infelizmente, o mundo tem esses idiotas ainda, racistas e coisas desse tipo. Mas, ali é o futebol, é o quente do futebol. Agora, quanto ao goleiro Aranha, grande goleiro, o problema é o que a gente viu, é o peso, né? Ele está muito fora de forma e no Joinville está vindo muita gente desse jeito. Então, a preocupação que a gente tem é a forma física do Aranha. Foi escolher o Joinville, como ele fala ali, através de uma boa análise, de conversa com jogadores, como foi o Bruno Aguiar, que é um jogador que está há tempo conosco aqui, já no Joinville. Mas, me preocupa, porque se levar um mês e meio, dois meses, o Oliveira não é um goleiro ruim. Já falei em outros comentários que o Oliveira é um bom goleiro. Como o Jonathan também é um bom goleiro. O problema é, eles não são goleiros de comando, eles não estão conseguindo comandar a equipe, marcação dos jogadores de área. O goleiro tem a função de ser um segundo ou um terceiro treinador dentro de campo. Porque, dali, ele vê tudo. Ele não está se movimentando, ele está parado assistindo o jogo e tem que se concentrar nisso. Então, eu não conheço esse lado do Aranha, coisa que fazia muito bem o Ivan e muito bem o que saiu agora, o... como é que é o... 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 o Agenor. O Agenor. Eles comandavam muito a equipe. Então, essa é uma das grandes diferenças de goleiro hoje, a gente tem comentado. Então, o Agenor sair do Joinville foi uma perda grande. Por quê? Porque ele era um líder ali atrás. Então, tomara que o Aranha tenha essa característica e consiga fazer isso. E agora, a forma física, eu acho que ele tem que perder no mínimo uns 10 quilos. Eu não conheço o biotipo dele, não conheço a história dele, mas deveria ter... estar um pouquinho mais magrinho, Aranha. A gente torce para que você venha e faça a diferença. É verdade, é verdade. Vamos torcer para que ele faça a diferença, porque realmente o Joinville precisa com a saída do Agenor, né? Então, ficou uma baixa aí. Mas quem chegou também foi o atacante Dodô, que nunca jogou no Brasil. Ele sempre esteve fora, mas está chegando para ajudar o Joinville aí. Vamos ver como é que foi a chegada dele. De repente, uma surpresa a todos, a chegada de um atleta que nunca atuou profissionalmente numa série A ou série B, ao Joinville, que é o Dodô. E já chegou há alguns dias, né? Já vem trabalhando. Ontem, inclusive, participou de parte do coletivo que o Emerson comandou. E é um atleta que, a partir desse momento, não. A partir do dia 20, quando iniciar o processo de transferência internacional, ele vai poder estar figurando entre os nossos atletas, né? Dou as boas-vindas. É um atleta que retorna ao Brasil, de um longo período na Europa, jogando em bom nível. E aqui no Joinville a gente sabe que o compromisso dele é grande, a responsabilidade é grande. E ele, com certeza, vai estar mostrando para nós nos próximos dias aí. Para mim está sendo uma experiência nova. É algo novo que eu sempre sonhei. E acho que qualquer jogador trabalhar no Brasil. Mas eu não tive essa oportunidade de sair novo para a Europa. E lá, como vocês devem ter procurado sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha carreira, eu sou formado um jogador hoje na Europa, não no Brasil. Então, estar voltando para o meu país, para o Brasil, onde eu nunca tive oportunidade, e estar hoje começando um trabalho, para mim é algo novo. É algo que eu procuro, primeiramente, aprender, como eu nunca tive oportunidade de jogar aqui. Algo que eu tenho muito para aprender, entendeu? E eu estou muito, muito animado, estou muito feliz, primeiramente, por estar no Brasil, por a família Jack, a família Joinville ter aberto essas portas para mim. E espero, como eles que receberam super bem, fazer um bom trabalho também para eles. Tenho uma temporada até dezembro. É nesse trabalho que eu vou focar. É nesse trabalho hoje que eu tenho em mente. porque não só eu, como pessoas, como minha família, amigos que torcem por mim, estão nesse foco junto comigo. Então, quanto mais coisas boas eu vou oferecer para mim, para a família Jack, para o Joinville e para a minha família, é sempre bom, né? A forma que o nosso treinador Emerson trabalha, pelo incrível que pareça, é quase a mesma forma que eu trabalhava lá fora com outros treinadores. Então, eu acho que não vai ter muita dificuldade. E sobre o meu condicionamento físico, foi... Eu estou muito feliz por ter mostrado a muitos que, mesmo tanto tempo parado, assim, sem atividade, eu consigo retomar rapidamente a minha forma física. Claro que ainda falta um pouco, que eu não estou 100%. E nessa pergunta sobre a formação tática, da maneira que o Emerson trabalha, é quase igual da que eu jogava, entendeu? Que é de ponta, é aberto, voltando para marcar. E como vocês conhecem, o futebol europeu é muito forte, ele é muito corrido. Exige muita força física, entendeu? Então, acho que não vai ser um problema, entendeu? Eu não me sinto à vontade em contratar atletas que eu não conheço e que eu não vi jogando. Isso é um princípio meu. Nós estamos desenvolvendo um projeto, paralelo ao que eu venho fazendo no futebol, com o presidente, com o presidente, por sugestão a mesmo, até mesmo, do Emerson Maria. Nós vamos criar alguma coisa que vai explorar bem a América do Sul e vai ser uma coisa inovadora no futebol. Vai ser uma coisa muito interessante que nos próximos dias a gente vai estar divulgando. Esse projeto está sendo elaborado. Joinville tem total estrutura, total condição de fazer isso. Sobre o que era feito antes, foi muito bem feito em 2014, em 2015 houve alguns resultados não esperados, mas o Joinville tem, nesses últimos anos, muita competência no que vem fazendo. Eu espero que, no final do ano, numa avaliação do clube, de todos vocês, da torcida, da cidade, eu também tenha uma avaliação positiva num trabalho que está começando há pouco mais de 40 dias. Então, eu busco ser sempre muito objetivo, muito prático. Temos muito conhecimento em vários mercados. Sei como o Emerson trabalha, isso é uma coisa que fica muito fácil no nosso entendimento. Às vezes a gente discute diversa e de algumas decisões, mas isso fica internamente. Mas essa tua visão e essa tua pergunta, por que não é explorado? Vai passar a ser, vai passar a ser uma integração maior com base e algumas coisas que o presidente, nos próximos dias, vai estar lançando para vocês. Uma inovação, né? É um projeto que não se detalhe, se ele colocou ali, está sendo trabalhado. Agora, que o futebol partido de inovação precisa, né? Porque a coisa está feia aqui no Brasil, né? É, com certeza. A preocupação, Luiz, é o Dodô ali. Quando falaram Dodô, até pensei que era um dos dois Dodôs que jogavam no Brasil, né? E o que a gente vem escutando, né? Inclusive, uma das coisas boas, pelo menos ele fala português, né? Ele fala, a gente consegue entender o que ele fala. Parece que é bem consciente. Agora, o que me assusta é mais um jogador de beirada. Ou seja, nós não estamos com o problema de jogador de beirada, nós estamos com o problema de jogador de área. É gente que faz gol, é gente que vai para dentro. Tivemos o azar aí da vinda do Eliardo, que infelizmente sentiu, né? O Fernando Viana, que não vem fazendo... Ah, fez o gol ontem, mas não vem fazendo grandes jogos. Então, essas situações todas levam a um desconforto do torcedor. Isso leva ao reflexo dentro da arena com redução de público. Ontem o público era pequeno de novo. O Joinville, mais uma vez, empata em casa. Quer dizer, joga fora as oportunidades e começa de novo a beliscar o rebaixamento. Então, essas são as preocupações. Agora, a gente fica feliz escutando aí o Rondinelli dizendo que está com o projeto. Então, vamos ver, vamos esperar que projeto é esse, para a gente poder fazer uma avaliação mais adequada. Só fico preocupado porque a busca de jogadores, acho que é Azerbaijão, se eu não me engano, é um país tradicional do futebol. Então, em Santa Catarina, é tradicional no futebol. Nós temos cinco times na série A e B. Nós poderíamos buscar jogadores. Quando eu falei do jogador do Criciúma, que foi para o Palmeiras, me perguntaram, quem você acha, no início da competição, do final do Catarinense, quem você acha um dos destaques do Catarinense? E eu falei, aquele garoto do Criciúma, que foi para o Palmeiras, era um jogador que o Joinville tinha que estar em cima brigando. Eu sei que tinha time de série A brigando por ele. Mas é um jogador diferenciado. Ele é de beirada, mas ele vai para dentro. Então, é um jogador de beirada que foca o gol. Então, o Joinville não está acertando muito bem nisso. Tomara que acerte. Eu torço para a diretoria para que dê certo. Eles começaram agora o trabalho. O Roninelli mesmo falou, um mês e pouco de trabalho, é muito pouco. Mas vamos torcer para que ele acerte o caminho, porque o Joinville começa novamente. É o problema do ano passado de ficar mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. E a zona de rebaixamento, depois que cai ali, fica difícil. O ano passado o Joinville não saiu. Esse ano, pelo menos, está fora. É uma coisa melhor. Outra coisa, vocês viram antes, nos jogos anteriores, que tem quatro equipes que vêm patinando. O Havaí é uma das equipes que deu a largadinha e começou a patinar, como foi no Catarinense. Para mim, o Havaí está com mais risco do que Joinville hoje. A gente não está falando, nós interessa só Joinville. Mas é bom saber os que estão atrás e que tendem a não alcançar o Joinville. Essa é a melhor coisa que a gente tem. Se a gente é fraco, pelo menos que tenha alguém fraco, para que a gente possa se manter bem. Mas o Joinville tem que mudar, porque nós, torcedores do Joinville, que amamos esse time, queremos estar ali junto, assistindo um bom jogo e vitórias do Joinville. Verdade. Eu também concordo contigo. Aliás, todo mundo, né? Torcedor aí quer realmente que o Joinville chegue nesse estágio aí. Eu vou fazer um intervalo bem rapidinho. Eu volto já já, que aí vai vir também o que aconteceu ontem à noite. É, o Joinville empatou em casa mais uma vez. Não sai daí, que eu volto já já. Amém.